Uh, 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 uh Eu tô, eu tô na hora, eu tô, uma vez dentro, a outra fora Eu tô, eu tô na hora, agora já vou, vou dar de volta com o aracado Ela se mexe e bola, me bate com a muna dela Igual chiclete, nossa, gostava com a manugala Me dá de volta, vai, volta todos os dias Eu tô no seu trabalho, cavaleiro, eu sou o seu cavalo Vai, primeiro me abraça e beija minha careca Essa noite você vai, vai ser minha boneca Vamo fazer coisa doida, mas só para a beleza Essa noite você vai, vai ser minha boneca Eu tô, eu tô na hora, eu tô, uma vez dentro, a outra fora Eu tô, eu tô na hora, agora já vou, vou dar de volta quando acabo Eu pergunto pra Deus, uma gata, uma mulher, ele falou valeu Vai, só tem que escolher, vamos Namorar não é só ficar, é só precisa amor e água na barriga O sol, a praia, um clima tropical É só precisa amor de você na minha barriga Eu pergunto pra ela, o que você quer? Ela falou, dança até ficar mal no pé Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Legenda Adriana Zanotto